Magali, quemzinho, Cascão, Cascuda É, pelo jeito só ficamos nós né Cebolinha Pois é, e agora, o que vamos fazer hein? Só a surubinha de leve, surubinha de leve Com a Mônica do caralho A capipita depois de tacar pica e abandonar na rua Só a surubinha de leve, surubinha de leve Com a Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar hein Vai tomar no cu, filho da puta